Nessas planícies africanas tem um animal correndo como uma bala. Ele foi adaptado pela natureza para conseguir tal feito. Ele é o guepardo. Eles conseguem correr a velocidades impressionantes e por isso conseguem capturar e abater vários animais. Mas um dia o caçador pode virar uma presa. Mas somente outro grande predador é capaz de conseguir capturar um felino tão veloz como um guepardo. Um que tem um ataque rápido e mortal, o crocodilo do nilo. Os crocodilos costumam esperar suas presas irem tomar água para atacá-las nas margens dos rios. E logicamente todos os animais precisam beber água e correm o risco de serem atacados. Todos os animais podem ser atacados por esses predadores. Os ataques mais impressionantes são contra felinos que são mais raros. Os felinos, sendo predadores, têm mais agilidade que a maioria das demais espécies. Porém, mesmo assim, em muitos casos eles podem ser pegos. Em um caso que foi registrado em vídeo, mostra um guepardo que foi beber água e não percebeu a presença do crocodilo e acabou sendo atacado. O réptil com sua poderosa mordida certeira e esmagadora. O pobre felino nem teve chance de tentar lutar por sua vida. Ele foi arrastado para a água onde acabou morrendo e foi parar na barriga do enorme crocodilo que o capturou. Os rios africanos são perigosos e cheios de predadores famintos, prontos para atacar. E é por isso que os guepardos têm medo dos crocodilos do Nilo.